Opa, e aí, Goals? Não pule essa parte porque é muito importante o que eu vou dizer agora. Essa minha nova série é baseada no anime Boku no Hero Academic, e pela limitação no Minecraft, não tem como eu estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas são criadas por mim mesmo. E não deixa de conferir também as outras séries do canal, que tem a Tokugou, que em breve vai sair a segunda temporada, Nanatsu no Taizai, Death Note e Dragon Ball. E também se inscreva no canal e, por favor, deixa o like. Vamos bater a meta de 5 mil likes nessas séries que eu estou trazendo. Então, por favor, deixa o like, comenta e... Ah, bom vídeo. Eu não canso de ver esse vídeo do All Might. Eu vejo isso desde que eu era criancinha. Como pode? Ele salvar tanta pessoa, independente do que aconteça, ele sempre está com um grande sorriso. Isso é muito, 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 muito legal! Cara, eu quero muito ser um herói. Meu sonho é ser um herói. Aqui. Ah, eu quero continuar escrevendo aonde eu tinha parado, mesmo? Ah, é. Eu parei no Homem Árvore. Ah, eu preciso escrever mais coisas sobre ele. Eu sei que ele tem um poder fascinante, que é prisão e raiz. Eu acho que é esse o nome. Eu não me lembro, que droga. Eu preciso dar mais uma pesquisada na internet. Não, é cadeia. É cadeia. Ah, eu não lembro. Tá. Eu tenho que pesquisar. Vou deixar aqui uma opção de pesquisar. Porque eu não lembro muito bem. Vou escrever de lápis essa parte para poder apagar. Hum. Ah, mas também tem o Braço da Morte. Braço da Morte. Ele é um herói que usa sua força bruta. Ele consegue, tipo, levantar toneladas e toneladas. Ele é um herói muito, muito maneiro. Usa sua força bruta. Nossa, nossa, nossa. Tá ficando cada vez mais e mais legal esse meu diário de heróis. Eu tenho também que pensar em várias coisas ainda. Qual que seria minha roupa de herói? Tanta coisa. Eu tô muito empolgado porque já tá acabando já a escola. E eu vou poder entrar pra academia de herói. Lógico que eu não sei se eu vou conseguir entrar na academia também. Eu só tô muito empolgado. Mas não importa o que aconteça. Eu não vou desistir. Não. Eu quero ser um herói. Mesmo sabendo Todas essas coisas que já aconteceu comigo no passado. Eu quero muito, muito, muito concentrar. Mas vejamos. Que horas são? Que horas são? Tá quase na hora de ir pro colégio. Bom. Eu vou pegar minhas coisas e vou ir correndo pro colégio. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Deixa eu dar uma olhada aqui meus livros. Não, 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 não. Hum, 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 hum. Eu acho que... Nada. Deixa eu guardar essa minha flecha de brinquedo. Meu outro livro de heróis 13. Que eu tenho que passar limpo aqui depois. Mas eu vou levar esse caderninho também. Porque vai que eu encontro algum novo herói. Algumas coisas acontecendo. Deixa eu ver no rádio. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu sentar aqui rapidão. Pesquisar rapidão. Hum, não. Pelo jeito não tá acontecendo nada, nada, nada demais. Bom. Ai, ai. Eu tô me enrolando aqui. Vamos correndo pro colégio. Antes que... Antes que eu chegue atrasado. Ai, vambora. Vejamos aqui, alunos. Ontem eu pedi pra vocês me informar em qual academia vocês gostariam de entrar. Vamos começar pelo banco. Aqui está dizendo que você quer entrar na academia de heróis. Interessante. Interessante. A academia mais difícil que tem pra se entrar. A mais concorrida. A academia nacional de heróis. Interessante. Ah, como assim interessante? Você tá... Você tá duvidando do meu potencial? Eu sou o melhor aluno daqui. Eu tiro tudo lá. Eu sou forte. Eu vou entrar na academia de heróis. Fora isso, eu vou me tornar o herói número um. Que todo mundo já viu. Eu vou superar o All Might. E vou me tornar o homem mais rico de todo mundo. Como esperado. Aqui também vejo que o Midori é quem entrar na academia de heróis. O quê? É... É... Então, eu... Então, Katia, eu também quero entrar. Porque eles mudaram a regra, né? Não precisa mais ter individualidade. Olha... Olha... Olha esse cara falando. Você... Você acha que ele vai entrar? É... Eu... Só vou saber quando eu tentar, né? Ah, Deku. Esquece. Esquece isso. Você nunca vai entrar na academia de heróis. Nem individualidade você tem, cara. Mas... Eu só vou saber tentando. Ah, meu Deus. Deku, Deku. Ah, você e seus sonhos. Mas eu não... Eu não vou querer enfrentar você. Jamais, Katia. Jamais. Eu só quero tentar entrar. Você tá querendo pisar no mesmo terreno que eu? E tá com medo de me enfrentar? Você nunca vai me vencer. Você tem que entender. Eu sou aluno número um dessa escola. Eu vou me tornar o herói número um. Fora... Deixa eu ver. O que é isso aí na sua mão? Não, não. Esse aqui é... É meu livro de... Me deixa ver. É meu livro de herói. Não. Me dá aqui. Não. É... Me dá. Não, esse aqui é meu livro de... Não. Devolve. Katia. Heróis? Você acha que isso daqui vai servir? Ah, isso daqui é inútil. Não, não. Que coisa... Imprestável? Era meu livro de... De... Ah, Deku, Deku. Não venha com essa de pisar no mesmo terreno que eu. Eu vou entrar na academia de heróis. É melhor você pegar uma coisa... Hum... Eu não diria pra você pegar uma... Uma... Uma academia ruim. Apenas vá pra uma que você não tem que concorrer contra mim. Porque você sabe qual vai ser o resultado final. Mas é meu sonho desde criança. A maioria das crianças da idade dele já tem, doutor. Isso realmente é normal? Ele ainda não desenvolveu nada. É... Como é que eu posso dizer... É melhor desistir. Porque... Ele é um caso raro que não tem individualidade. Como é que eu posso explicar pra vocês? Todas as crianças, a partir dos seis anos, elas já... Tem, digamos que... Algo que mostra qual individualidade ela tem. Então os pais normalmente traz aqui. E nós... Verificamos se ela tem ou não individualidade. Normalmente... Todas as crianças têm. E como que nós vemos isso? É bem simples. Após várias e várias pesquisas, descobrimos que... Pelo dedinho... Do pé... Dá pra nós saber se a pessoa tem ou não individualidade. O simples fato é que pessoas que tem individualidade... Ela não tem a junção do medinho. E nesse caso do seu filho... Ele tem o medinho normal, como de uma pessoa... Normal mesmo. Ah... Então ele não possui nenhum tipo de individualidade. Outra coisa, senhora... Você é da quarta geração, correto? Exatamente. Qual individualidade você possui? Eu posso pegar algumas coisas e meu marido caspe fogo. Ah... Interessante. Então é basicamente isso que aconteceu com o seu filho. Por... Algo muito raro, hoje em dia... Ele não possui individualidade. Então é melhor ele desistir... Do sonho de ser herói. Mãe! Mãe! Oi? Já foi me chamando? Será que... Vou... Poder ser um herói... Poder ser um herói... Tão legal quanto... Um dia... Um dia... Eu vou... Poder... Salvar as pessoas e... Com... Um grande sorriso... Na cara como ele... Me diz, mãe... É possível... É possível me tornar um herói assim? Me desculpa, Midori... Desculpa... O Katia é muito idiota... Só que eu não posso falar nada... Ele é muito forte... Não tem... Por que eu fui nascer assim? Todo mundo tem individualidade... Menos eu... Ele é muito idiota... Ele é muito idiota... Ele sempre tenta ser o melhor que todo mundo... Um dia... Um dia... Eu vou superar ele... Ele vai ver... Nossa, cara... Ele destruiu todo o meu trabalho... Todo o meu livro de herói... Aqui tem cada... Cada... Cada herói... Tem o braço da morte... Tem o homem árvore... O que ele faz isso? Katia é muito, 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 muito idiota... Não acredito ainda que nós é amigo de infância... Ele nunca muda... Ele sempre quer ser superior que os outros... Mas eu não posso abaixar minha cabeça... Eu nunca mais vou abaixar minha cabeça... Eu vou conseguir... Uma individualidade um dia... Eu vou... Eu tenho certeza que eu vou conseguir... Nunca pense negativo... Pensa só positivo... Eu vou conseguir... Igual o All Might... Ahahahahahah... Ahahahahahah... Hmm... O que nós temos aqui? Um vilão! Você tá com medo? Claro! Não chega perto de mim! Como assim não chega perto de mim? Sai de perto de mim... Você é um vilão. Vou sair correndo daqui. Eu possuí. Não, vai não. Fica aí. Me solta. Vou te possuir. Me solta. Alguém me ajuda. Não fique assustado. Garoto, garoto. Socorro. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Vento de vento. Você está melhor. O que aconteceu? Almite! O herói número um! Eu mesmo. Cadê o vilão? Cadê o vilão? Aqui dentro, olha só. Estou ele como esperado do herói número um. Eu preciso de um autógrafo. Aqui. Meu Deus, você já assinou? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso aqui vai ser tesouro da minha família. De nada. Fica tranquilo. Eu faço isso porque eu gosto de ver as pessoas felizes. Inclusive, agora eu preciso ir. Porque um herói nunca tem descanso. Não, não, não. Pera, pera. Pera, Almite. Pera. Eu tenho muita coisa para dizer. Eu tenho que agradecer você. Isso sim. Muito obrigado. Não, mas calma, Almite, calma. Antes de você, eu queria saber se é possível uma pessoa sem individualidade ser igual a você? Um herói... Quega. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos... Obrigado.